E salve meus queridos, vocês estão de boa rapaziada, espero muito que vocês estejam de boa mano E rapaziada, você quer aprender mesmo rapaziada, de puxar capa de M500 rapaziada Então mano, fica nesse vídeo, assista até o final, beleza mano, que eu vou te ensinar rapaziada O verdadeiro puxo da M500, beleza mano, você vai puxar muito capa de M500, beleza mano Não só de M500, mas todas as armas que tem um tiro, tá ligado mano Com essa dica aqui rapaziada, você vai puxar capa de M500, de Desert, de M14, de SKS, SVD, tá ligado mano Essas armas de um tiro rapaziada, você vai conseguir puxar capa fácil, fácil, beleza mano Então rapaziada, assista esse vídeo até o final, não perde nenhuma dica, beleza mano E vamos lá para o vídeo, simbora Então tropa, vamos lá para a primeira dica né mano Rapaziada, antes de eu passar a primeira dica aqui para vocês E rapaziada, eu tenho que me dar uma meio de gada né mano, vocês estão ligados né rapaziada Então mano, se inscreve no canal quem não for inscrito, beleza rapaziada Vai deixando seu likezinho aí embaixo aí, beleza mano Se inscreve no botão de inscrever, isso aí vermelhinho que tem aí embaixo É tão fácil mano, se inscrever rapaziada Só descer um pouquinho ali e se inscrever mano Tão fácil, tão fácil rapaziada Vamos chegar na meta aí de 100 inscritos aí mano, até o final desse ano mano Tô lutando pra caralho para poder chegar a 100 inscritos até o final desse ano, beleza mano Então rapaziada, vamos chegar até os 100 inscritos no final desse ano, beleza mano Não encusta nada rapaziada, você descer ali um pouquinho para baixo e se inscrever, beleza mano Vai dar essa ajuda aí para nós, beleza mano Vamos criar esse nosso canal aí, beleza rapaziada Então rapaziada, vamos lá para a primeira dica aí, sem enrolagem né mano Que eu já falei demais Minha tropa, todo mundo sabe né rapaziada Que a M500 rapaziada, é uma arma fácil de dar capa né rapaziada É uma arma muito assim, é, acessibilidade dela assim né, vamos dizer né mano É uma acessibilidade assim, meio que, meio alta tá ligado mano Se você puxar demais, a mira passa da cabeça Ela fica sambando na cabeça do inimigo tá ligado Então mano, é uma mira assim, é uma arma assim que é fácil de controlar ela tá ligado rapaziada Uma arma fácil de dar capa com ela tá ligado Então mano, a primeira dica que eu vou passar para vocês aqui rapaziada É esperar o seu inimigo ficar parado tá ligado mano Essa é a primeira dica que eu vou dar para vocês, beleza mano Ela é assim, uma arma fácil rapaziada Uma arma boa assim, de sensibilidade tá ligado Ela fica fácil de você puxar o capa no seu inimigo Quando ele estiver parado tá ligado mano Então mano, é, espera o seu inimigo ficar parado Beleza rapaziada Seu inimigo ficou parado mano, você puxa o capa nele tá ligado rapaziada Essa é a primeira dica que eu dou para vocês, beleza mano Espere o seu inimigo ficar parado Quando ele ficar parado, você puxa o capa nele tá ligado Minha tropa, agora né mano, a segunda dica né rapaziada É, a segunda dica Rapaziada, é, a segunda dica mano É deixar a mira rapaziada A mira branca tá ligado mano Deixar a mira branca rapaziada Do lado do ombro assim Não do lado do ombro né Do ombro Do lado do seu inimigo tá ligado mano Deixa assim mano A mira rapaziada no ombro do seu inimigo tá ligado mano Perto da cabeça tá ligado mano Sempre quando você for puxar o capa mano Tenta controlar essa mira branca rapaziada Tenta deixar ela do lado do ombro do seu inimigo tá ligado assim ó Um pouco para cima do peito dele tá ligado mano Deixa um pouquinho assim para cima beleza mano Você vai ver mano a facilidade que vai ter mano De você puxar o capa com ela tá ligado mano Mano, você dá um toquinho rapaziada É um capa tá ligado mano Então tropa, faz isso aqui beleza mano Deixa a mira rapaziada Do lado assim, em cima do ombro do bonequinho tá ligado mano Deixa assim, acima do peito dele tá ligado mano Um pouquinho acima do peito dele Sempre anda com a mira assim tá ligado mano Do peito do seu inimigo tá ligado mano Não no peito do seu carinha tá ligado Deixa a mira assim um pouco pra cima do peito do seu inimigo tá ligado E se você não quiser deixar assim mano Deixa a mira rapaziada Do lado da cabeça do seu carinha tá ligado mano Do seu bonequinho É, deixa a mira assim É do lado da cabeça do seu bonequinho tá ligado Isso mano vai facilitar demais Se você dá uma puxada de capa tá ligado mano E lembrando rapaziada Não é só com a M500 tá ligado mano É que as outras armas também Essa dica funciona beleza mano Da mira tá ligado As outras armas também funcionam beleza mano Então tropa Vamos para a terceira dica aqui né mano Rapaziada A terceira dica rapaziada É não puxar a mira mano Muito forte tá ligado mano Sabe a mira branca rapaziada Que eu tava falando agora pra vocês mano Não puxa essa mira branca rapaziada Muito forte rapaziada Como eu disse pra vocês aí No começo aí do vídeo aí mano A primeira dica Essa arma rapaziada Ela é muito leve tá ligado mano A sensibilidade dela mano É muito leve Pra poder puxar o capa tá ligado mano Quando você puxa muito forte rapaziada A mira fica sambando na cabeça do seu inimigo tá ligado Ela passa da cabeça Toda mira assim ela vai passar da cabeça Tá ligado mano Da M500 Ela passa Então rapaziada O que você vai ter que fazer mano Tá ligado o botão do atirar rapaziada Dá só um toquinho pra cima Só um toquinho Pega essa dica pra vocês aí mano Ó Vou atirar no cara mano Dá só um toquinho pra cima tá ligado Só um toquinho Deu só um toquinho mano Você vai ver o capa que vai dando no seu inimigo tá ligado Você não vai puxar nada rapaziada Vai ser só um toquinho Dá um toquinho pra cima tá ligado Feito isso mano Você vai ver mano O capa fluir bonito tá ligado mano Dá só um toquinho pra cima tá ligado mano Só um toquinho Só aquele totozinho Já era rapaziada Só isso beleza mano Rapaziada É quando você dominar M500 mano Você dominar M500 bonito tá ligado mano De verdade mesmo mano Você vai ver rapaziada Você vai pegar qualquer arma de um tiro mano D7, M14, SKS, SVD tá ligado mano Mano Você vai pegar aquelas armas rapaziada Vai ser um tiro um capa tá ligado mano Você não vai errar um capa com aquelas armas tá ligado mano Essa M500 rapaziada Ela ajuda mano Você vai treinar também mano Se eu for pegar outras armas Você conseguir puxar a capa tá ligado mano Com essa M500 você vai dar meio que treinar tá ligado mano Com as outras armas também beleza mano Rapaziada É você fazendo isso mano Você vai dominar todas as armas tá ligado mano Domina M500 primeiro tá ligado mano Domina essa M500 primeiro Depois você vai pegar as outras armas de um tiro mano Você vai dominar tá ligado mano Rapaziada Você só pode puxar forte mano A mira assim A da M500 rapaziada Quando rapaziada O seu inimigo mano Estiver muito perto de você tá ligado mano Como seu inimigo estiver muito colado perto de você mano Você dá aquele puxão assim Que vai arrancar o dedo da tela tá ligado mano Dá aquele vapo assim pra cima tá ligado mano Você dá aquele puxão tá ligado mano Só quando seu inimigo estiver muito perto de você beleza mano Você vai ter que fazer isso aí rapaziada É quando seu inimigo estiver mais ou menos assim mano Mais ou menos sei lá mano Assim quando sei lá Um metro assim mais ou menos de distância de você mano Não sei como a pessoa vai calcular isso rapaziada Mas como seu inimigo estiver muito perto de você tá ligado mano Você dá aquele puxão aqui Vai arrancar a tela do celular tá ligado mano Dá aquele puxão forte Como seu inimigo estiver muito perto tá ligado Agora se você estiver longinho Dá só aquele totózinho Igual eu falei pra vocês beleza mano Aquele totózinho pá Já era tá ligado Rapaziada A outra dica que eu vou passar pra vocês aqui mano É pra você treinar a puxada desse cava tá ligado mano Aonde você vai treinar isso tá ligado mano Os melhores modos que eu vou falar pra vocês beleza mano É o modo treinamento Que é o modo treinamento e é feito pra treinar tá ligado mano Não vem falar coisa ruim em treinamento não Que o treinamento foi feito pra treinar Então você vai treinar no treinamento tá ligado mano É o melhor modo pra você treinar tá ligado Mano o treinamento rapaziada Você pega M500 mano Fica naquela área lá de atirar tá ligado mano Na área do rodo Fique lá rapaziada Só treinando tá ligado mano Só treinando a puxada do capa da M500 tá ligado mano Fica lá só treinando isso beleza rapaziada Você vai ver mano A melhora que vai dar Quando você for entrar num contra squad CS ranquear tá ligado mano Até mesmo a ranqueada Se você quiser jogar de M500 tá ligado mano Você vai ver mano A melhora que vai dar tá ligado rapaziada Então mano treina isso beleza Treina no partido de treinamento tá ligado mano Na ilha de treinamento tá ligado Treina lá mano Treina puxada do capa tá ligado mano Treina lá a puxada que você vai dar beleza mano E rapaziada E também mano O modo bom pra você poder treinar rapaziada É o modo do CS ranqueado também tá ligado mano Que é contra squad tá ligado rapaziada Você pode pegar M500 lá Só joga com M500 no contra squad tá ligado mano Aí vai melhorar demais também mano A sua puxada de capa de M500 tá ligado Usa essa dica aí mano Bota em prática tá ligado Rapaziada mano você vai ver a sua melhora tá ligado Tá bom rapaziada Rapaziada a dica master da master Pra quem ficou no último final do vídeo aí beleza mano Aí que ficou no final do vídeo aí rapaziada Vai receber a dica master mano Rapaziada a dica master Pro do caramba que eu vou passar aqui pra vocês rapaziada É a seguinte mano É a seguinte mano É a seguinte Presta atenção A dica A dica mano que eu vou passar pra vocês agora rapaziada É você se inscrever no meu canal E deixar o like aí beleza mano Essa é a dica foda que eu vou passar pra vocês tá ligado mano A melhor dica agora que eu vou passar pra vocês É você se inscrever no canal Pra você não perder mais nenhum vídeo meu tá ligado mano Assina É ativa lá o sininho lá Aquele desgrama do sininho tá ligado Ativa lá o sininho lá rapaziada Pra você não perder nenhum vídeo tá ligado mano Nenhum vídeo meu tá ligado Pra vocês pegarem mano E Pra vocês mano É não perder nenhum vídeo meu rapaziada E sempre nesse canal tropa Vai ter vídeos assim tá ligado mano Só isso não dica de De como puxar a capa De se movimentar tá ligado mano De como puxar a capa de cada arma tá ligado mano E eu peço pra vocês mano Deixar nos comentários qual arma que eu quero Que vocês querem que eu faça É o vídeo sobre ela tá ligado mano De como puxar a capa Como usar ela tá ligado mano Deixa nos comentários aí qual arma que você quer que eu use No próximo vídeo tá ligado mano Que eu fale Eu vou fazer um vídeo só disso tá ligado mano E rapaziada Se inscreve no canal Ativa o sininho Deixa o seu likezinho aí embaixo tá ligado mano E Falou É nóis E Fui 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 Legenda por Sônia Ruberti